Oh, Espírito Santo e Amém! Cala-se, pá! Meus amigos e minhas amigas, o discurso do Papa que é alemão e vai falar em português em Moçambique. Agora silêncio, que vai falar o Papa. Filhos de uma puta, quem criou o mundo, fodeus! Onde quem fodia a santa, fodia de alegria, fodia de satisfação. Amanhã haverá uma procissão, mas a procissão não poderá ser como a do ano passado, em que as mulheres se menstruarão com os homens. Para isso a procissão será com bosta de três filas. Com bosta de homens, com bosta de mulheres e com bosta de crianças. Um aviso para os homens vaqueiros. Eles não deverão, não deverão, entrar de esporras dentro da igreja. Porque esporra aqui, esporra ali, quando o missa terminar, toda a gente estará esporrada. Hã? Haverá também uma procissão de sensibilização para que os cavalos não entrem no cemitério. Porque pisa aqui, pisa ali. Quando vocês morrem, pisa em vocês também. Muito obrigado e para mais informações, estarei à vossa disposição na putaria do convento. Muito obrigado.